E assim ó Vem cá Miguel, vem cá Miguel Miguel faz daquele jeito que eu falei Tá bom? Não Miguel faz isso Miguel, Miguel Vira de fundinha Vira Miguel, vira e faz assim ó Miguel, roda a camisa Deixa eu filmar os cem reais aqui Ui, tem cenzinho Vai dança Miguel, cedo o dinheiro Pera aí Agora põe na cueca Faz assim Miguel, ó Miguel Miguel faz o crel assim Pera, pera, pera Foi a outra agora Foi a outra agora Agora